Ivo, bom dia. Queria que você falasse um pouco da sua visão, como foi a partida de ontem. A gente ganhou com um placar mínimo. Encontramos algumas dificuldades durante a partida, mas o importante é que saiu com três pontos. Acho que em termos da partida, a gente fez um jogo aquém que a gente sempre vem demonstrando durante esse começo de ano. Sabemos que cada um tem a consciência que podemos melhorar, mas de ontem era de suma importância, eram mesmo os três pontos que deu essa vaga, por enquanto, no G4. Um botou, colocou nossa equipe no G4. Já temos outro confronto próxima quinta-feira. E o que é que você está esperando também? Como é que vai ser essa semana de preparação? Ah, agora a gente descansar, dar uma estudada bem na equipe do Juventude, uma equipe também de muita qualidade. Sabemos que vai ser um grande jogo, um jogo também muito difícil. A equipe do Juventude vem de uma grande evolução. É a gente também. Agora, diante do nosso torcedor na quinta-feira, Deus quiser, para a gente ir atrás desses três pontos que são de suma importância também para a nossa caminhada, para o nosso objetivo também do ano. Anderson ontem falou que, independente da colocação da tabela, por exemplo, o Juventude está em uma parte abaixo, mais inferior na tabela, o Vila estava nas cabeças. Independente desse posicionamento, são jogos muito disputados, muito acirrados. É, na Série B não tem jogo fácil, né? A gente não vai em nenhum momento, principalmente quando as equipes vêm jogar contra a gente, que a gente está nesse bom momento. A gente não vai encontrar adversário fácil. diferente do começo do ano, que a gente, exemplo, quando era na ilha, como a gente vem fazendo grandes jogos, mas agora, igual no jogo de ontem, a gente não conseguiu pegar o jogo mesmo para a gente. A gente baixamos um pouco a linha, porque a equipe do Vila Nova pressionou, pressionou muito a gente, mas o que foi mais importante para os três pontos, a gente segurou o nosso resultado, que é isso que é mais importante. A gente jogou contra uma defesa menos vazada, com um ataque mais positivo que é o nosso. Foi um duelo, foi um duelo equilibrado, né? Muito equilibrado, agora a gente comentou muito que a equipe do Vila Nova é uma equipe de muita qualidade, principalmente também, defensivamente, ontem era a melhor defesa contra o melhor ataque. Mas graças a Deus a gente deu tudo certo, a gente conseguiu furar a defesa dele e sair com os três pontos. Maravilha. Obrigado.